Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito Despoderado até o Jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro, mora o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Renata Andrade, Amanda Tavares e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E é isso aí pessoal e no programa de hoje nós teremos um bate-papo com Klaus Farigi, ele que é diretor da Companhia Teatral Espírita de Klaus. E vai conversar com a nossa equipe sobre como é esse trabalho desenvolvido nas ruas de Curitiba. Então vamos conferir? Espaço Jovem. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Aliás, você já ouviu falar sobre teatro espírita? Eu acredito que sim, né? Mas e sobre teatro espírita de rua? É isso mesmo. Este é o nosso tema de hoje, o teatro além da casa espírita. E para conversar com a gente, temos aqui uma pessoa muito especial, Klaus Farigi. Ele que é de Curitiba, ele é ator profissional, poeta e palestrante espírita. E juntamente com a sua esposa Gisele Xavier, criou em 2015 a Cia de Teatro de Klaus, uma companhia de teatro profissional de rua. Klaus, muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite e muito bem-vindo ao Espaço Jovem. Boa noite, amigos. Obrigado pela oportunidade. Fico muito grato de estar aqui com vocês. Klaus, você pode falar um pouquinho para a gente como surgiu, né? Essa ideia de criar uma companhia de teatro espírita de rua. Uma coisa assim que hoje, dentro da casa espírita, a gente já tem uma dificuldade para fazer, né? A arte. Imagina você levar nesse conceito, levar a doutrina espírita para as ruas. Então, como que veio essa ideia sua com a Gi para poder montar essa companhia? A gente trabalhava no teatro, eu e a Gi, profissionalmente. A gente se apresentou no Festival de Curitiba algumas vezes e quando eu comecei a frequentar uma casa espírita, surgiu a ideia lá na casa de formar um grupo de arte, um grupo de teatro, que se tornou Fraternidade. E eu e a Gi, conduzindo o grupo, começamos a perceber o quanto era bacana apresentar as festas na casa espírita, o quanto era diferente do que a gente fazia. Porque além da técnica, do profissionalismo que a gente tinha fazendo fora da casa espírita, dentro da casa espírita tinha um sabor, um tempero especial, que é a arte espírita. E a gente pensou, por que a gente não faz lá fora da casa espírita também para tentar fazer com que as pessoas sintam o que a gente consegue aqui dentro da casa espírita? Essa emoção, esse espiritual. E ali que surgiu a ideia e foi muito bacana, sabe? Foi algo muito mágico a gente ir além das paredes da casa espírita. Os números de vocês, assim, são bem altos, né? Eu estava olhando. Além da, em quatro anos, 391 apresentações e, além disso, mais de 35 mil pessoas viu vocês. Gente, é um número altíssimo, assim, como que é isso para vocês, né? Então, vocês conseguirem levar a arte, falar da doutrina, levar mensagens, né? De amor, de esperança para essas pessoas, né? Em espaço aberto e ser visto por tantas pessoas. Como que é esse processo? Como que está sendo esse trabalho para vocês? Você sabe que você falando, Renata, a gente não pensa muito, né? Nessa questão dos números, mas eu sempre gostei de me organizar. Então, até o Itmundo César, que é diretor de um dos nossos espetáculos, uma vez ele perguntou quantas vezes vocês já apresentaram a Praça da Amizade e eu não tive a resposta para aquela peça, para aquela pergunta na hora. Aí eu resolvi sentar e começar a notar tudo. Ainda bem que foi bem no começo que ele perguntou, né? Daí ficou fácil de me organizar. Então, eu tenho, assim, o número de apresentações em escolas, casas espíritas, as cidades e é muito bacana, assim, você perceber isso, como você está falando agora, assim, eu me percebendo mais ainda, sabe? Deu até uma emoção quando você falou 35 mil pessoas, 35 mil corações, né? É mágico demais, causa, assim, na gente um sentimento de poder ser útil à espiritualidade, né? Que tanto conta com a gente, né? Nesse trabalho com a arte espírita. Mas, como eu falei, a gente não pensa, a gente não pensa em público, em números, né? A gente não pensa em número de pessoas que vão nos assistir, números de apresentações, mas quando você olha para trás, uma média de quase 100 apresentações por ano, e levando em consideração que o ano passado tivemos menos, tivemos 83 apresentações, lá em 2017 tivemos mais de 140 apresentações, e daí as pessoas falam assim, puxa, mas como é que vocês dão conta? Se a gente não colocar que tem essa força nos impulsionando, que conta com a gente nesse trabalho, que a nossa parcela é ali fazer, né? A gente correr atrás, se preparar, mas se a gente não contar que tem esse espiritual junto nesse trabalho, nos impulsionando, contando com a gente, a gente não teria como fazer, né? É um trabalho em conjunto muito bacana, sabe? Que ocorre, né? Entre nós, aqui, né? Na matéria, e os nossos irmãos que nos orientam, nos protegem, nos intuem, que estão do outro lado. Vocês têm vários trabalhos, né? Eu já tive o privilégio de assistir a Praça da Amizade, né? Que vocês tiveram no Rio de Janeiro, foi lindo, incrível, assim, fiquei apaixonada, porque é uma mistura, né? Do teatro, da arte circense, da poesia, né? Então, assim, é um conjunto, né? Da música, é um conjunto ali, muito, muito bonito. Então, fala um pouquinho pra gente, né? Desses trabalhos que você tem, tem o Sorrir e Pensar, Praça da Amizade, fala um pouquinho de cada um deles. É, a Praça da Amizade é o carro-chefe, né? O primeiro espetáculo que a gente considera genuinamente de arte espírita. Ele é adaptado de um livro do Chico Xavier de mesmo nome, um livro de poesias. Aliás, o Sorrir e Pensar também. Era uma proposta que a gente tinha de fazer, pelo menos, uma trilogia de livros de trovas. E esses livros, eles vêm com comentários muito ricos, né? Dos espíritos. E a gente foi concatenando, assim, selecionamos algumas trovas e fomos pensando em algumas ideias de cenas que aquela trova fechasse a cena, né? A grande reflexão estaria na trova, né? Sobre a cena. E, de repente, a gente percebeu que tinha um texto ali com começo, meio e fim e foi muito bacana. E quando a gente faz um trabalho, assim, com esse viés, muitas portas se abrem. Como você falou, né? A gente tem, de 2015 pra cá, pelo menos seis espetáculos. Mas esses dois, Praça da Amizade e o Sorrir e Pensar, eles são especiais. Os outros atingem o público, o público infantil no espetáculo que é voltado pra ele. Ele é instrutivo, traz reflexão. Mas quando a gente apresenta essas duas peças, o que ocorre é como se a gente saísse do chão enquanto a apresenta? Até o Vitor, a gente tava conversando, né, Vitor? E você perguntou como é que a gente consegue fazer as nossas questões de circo ali, né? As acrobacias, que não são, assim, nada tão elaborados, porque nós não somos artistas de circo, mas acabam impressionando, acabam segurando a atenção do público, enriquece o espetáculo pela nossa determinação. Mas eu volto a falar, né? Se a gente não contar com esse apoio, com essa ajuda, pra agregar, pra gente aceitar as ideias que vêm, a ideia de colocar a poesia no espetáculo, que eu sou apaixonado por poesias, especialmente por trovas, né? Esse jeito de fazer poesia curto, que traz uma reflexão tão bacana. A dança que você falou, eu não sei dançar, não tenho essa intimidade com a dança, sou totalmente desorganizado, mas pra proposta do espetáculo, acaba dando certo, acaba segurando a atenção, porque é de um jeito despojado, é, de amarras, né? Você se livra de alguns condicionamentos que você tem e você não se preocupa. Obviamente, né, que a gente tem que, é, ver se o que a gente tá fazendo tá sutil, tá leve, tá gostoso de ser visto, né? Quem tá vendo? Se você se colocar no lugar, o que você vai pensar, né? A gente, como artista de teatro, a gente tem que assistir peças de teatro e a gente acaba percebendo se pode ter algum excesso ali, se tem algo que é desnecessário, se não vai levantar uma polêmica, se não vai sair mais caro, né? Apresentar daquele jeito. Então, quando a gente pensa, assim, no teatro e enriquecendo ele, se colocando no lugar do outro, a gente recebe umas inspirações, né? Muito bacana e acaba funcionando. Cláudio, quando eu penso em teatro, a primeira coisa que vem na cabeça é um palco, todo mundo no auditório, sentado. Explica pra quem não sabe, o que que seria teatro de rua? Tem palco na rua e tem cadeira na rua ou você simplesmente aparece na rua, apresentam? Quem tá andando pode assistir, como é que é? Teatro de rua, ele não pode ser preso a essas circunstâncias, né? De uma, de ter que ter tanta coisa, né? A gente até é um pouco alacioso, a gente acaba até colocando bastante objetos de cena, né? O cenário, mas tem que ser algo que seja prático, né? Que você possa levar onde você quiser apresentar. E também a questão da adaptação. Se eu não puder, por exemplo, levar um banco que a gente utiliza, que é o banco da Praça da Amizade, como é que eu me viro lá, né? Eu tenho um degrau, pelo menos, que eu posso sentar ali, fazer de ponto que ali é um banco, transformar aquele degrau num banco, né? A gente não faz de ponto, a gente tem que transformar, né? Então, a gente tem que ter essa maleabilidade. O teatro de rua, ele tem que ir onde as pessoas estão. É diferente, né? É diferente de as pessoas terem que ir lá num lugar, ter uma condição pra ir lá. A condição que a gente coloca é das pessoas se permitirem, obviamente, se elas puderem, né? Então, quando a gente chega na rua, eu não fico só esperando o público vir ali, só chamando dali, né? Seja com música, seja com dança, seja com alabares. Eu procuro ir atrás do público, porque parece-me, muitas vezes, que o público espera isso da gente, né? Ele conta com isso, ele quer se sentir mais junto do artista, e não o artista lá e eu aqui. Quando você vai lá e conversa, ó, vai ter um espetáculo de teatro ali, vamos lá assistir, eu sei que você pode estar aí, às vezes, com algum compromisso, mas cinco minutinhos, aproveita. Às vezes, é o que a é o compromisso que tinha, porque podia cancelar, e assiste a peça inteira. O teatro de rua, ele tem essa magia, né? De estar, essa troca tão próxima, né? E a gente tá sentindo uma falta agora, a gente sentiu uma falta, né? Porque o teatro no palco, como a gente já fez também bastante, ele tem a sua magia. Mas quando você tá ali, olho no olho, às vezes, você pode, o público permite que você toque nele. É muito diferente, sabe? O olhar próximo, você perceber a emoção. Aí a gente já entra em algumas questões muito bacanas da doutrina espírita, como a mediunidade, por exemplo. A Gi, minha parceira de cena e minha esposa, a Gi, ela consegue sentir algumas coisas que as pessoas sentam. E depois, quando ela traz isso pra nós, é muito legal. É muito bacana, assim, você pensar que a pessoa ouviu que ela tinha que ouvir e mexeu com a emoção dela de um jeito, sabe? Eu vou ficar aqui repetindo muitas vezes da magia que é o teatro de rua. E há, e uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que pra mim é uma das artes mais democráticas que existem. Que você coloca ali quem tá numa situação de rua, como quem tá numa situação muito mais confortável, coloca juntos ali numa praça. A gente tá cheio de histórias, sabe? Daria pra fazer um livro com as histórias que a gente tem. Sabe, tinha uma pessoa que tava em situação de rua que, aparentemente, aos olhos de outros, poderia estar atrapalhando o espetáculo porque estavam comentando, porque estava alcoolizado. Um senhor lá que parecia que tava... E a gente ali fazendo o espetáculo, no final ele vem e fala a seguinte frase pra nós, chega a me arrepiar, só de lembrar, né? Hoje, vocês fizeram um senhor de 60 anos voltar a ser criança. E dá umas moedinhas pra gente. Aí as pessoas que estavam próximas ali, talvez algumas delas que estavam incomodadas se emocionam, vêem as lágrimas. Isso é o teatro de rua, sabe? Ele traz isso pra nós. E aí você fica pensando, puxa, que bom que a gente pôde participar disso, estar aqui junto. Nossa, muito forte isso, hein? Demais, demais. Demais mesmo. Mas eu ia perguntar pra você desse contato, né? Como que é esse contato? Porque uma coisa é a gente, né? A gente faz estudo, faz todo um trabalho dentro da Casa Espírita, a gente já sabe que o público que vai estar ali ou são, né, pessoas que frequentam a casa ou pessoas que se familiarizam com a doutrina ou são amigos nossos que vão lá pra bater palma pra gente, enfim. Mas quando você vai pra rua, né? Completamente diferente. Você não sabe quem você vai encontrar ali. Né? É um público. Essa situação das pessoas em situação de rua é muito interessante levar até elas, né? Isso é muito bacana. E eu achei bacana, eu presenciei a apresentação de vocês no colégio no Rio e eu achei legal porque realmente os alunos não vinham e vocês saíram pelos corredores chamando todo mundo ó, vai ter uma apresentação vem, vem, vem já dentro do personagem, né? E de repente o auditório lotou. Mas vocês foram até eles. não esperaram, né, que eles viessem pro auditório porque ia ter uma apresentação. Isso é muito interessante, né? Levar. A gente ir, a gente dar, né? Isso. A gente tem que estar aberto, né? Aberto às ideias. Porque, com certeza, a gente teve essas sugestões. Vá lá no corredor. A Gi subiu no meu ombro, né? Fez, a gente fez uma manobra ali circense, chamou atenção. Muitos estavam ali sem aula, né? Ah, então vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar daqui a pouco. Como você falou, né? A gente teve essa surpresa de lotar o auditório, né? E isso que é legal. A gente faz espetáculos que a gente tenta deixar eles também em condições de serem apresentados em espaços fechados. É claro que a rua é totalmente diferente, assim. A característica é totalmente outra. Mas a gente, com um pouquinho de esforço, um pouquinho de adequação, a gente consegue levar em auditórios, como foi nesse caso, né? Espaços fechados, salas de aula, ginásios, e acaba acontecendo, né? É muito bacana. Sim. E, no caso, sobre a doutrina, né? Falando um pouquinho da doutrina. Como que é para vocês levarem, quando vocês apresentam algum espetáculo? Porque ali vocês não estão divulgando claramente, falando isso é espiritismo, né? Isso é Chico Xavier. Vocês fazem de uma forma, né? Que não deixa isso claro para as pessoas, mas as mensagens, né? Está tudo por trás daquilo ali. Como que é isso? Como que foi esse processo para vocês, né? De falar assim, vamos pegar algo que é espírita, levar para fora da casa espírita. E, assim, como é a recepção? Mesmo as pessoas não sabendo que aquilo é da doutrina, como é essa recepção? É, a gente conversou bastante a respeito, né? Para ver como que seria essa proposta. A gente poderia levar dizendo que aquilo que a gente estava levando para o público é espírita. Mas a gente pensava assim, tá, mas a gente sabe que, infelizmente, muita gente vai deixar de assistir, vai deixar de conhecer o conteúdo porque vão rotular, né? Vão imaginar, vão julgar por uma capa. Aí eu, poxa vida, mas o meu sonho é levar para todo mundo. É ser um negócio democrático. O que a gente pode fazer? Tá, vamos falar de moral. Tá, então essa característica da nossa companheira de teatro espírita vai ser, espírita de rua, né? Vai ser levar através do conteúdo moral. E é claro que quando alguém vem conversar, como é que surgiu? A gente não ouve nada. A gente compra, as pessoas já ficam assim, poxa, é mesmo? Mas espiritismo é isso? Eu falei, é isso e muito mais. Esse é o nosso viés. Isso aqui é uma degustação. Se as pessoas se permitirem conhecer através do espetáculo, maravilha, né? Se despertar a curiosidade. Aliás, eu aposto muito na arte espírita como uma das maiores divulgadoras do espiritismo. Você atrai através daquilo que nós temos dentro de nós, né? Que é aquela coisa lúdica, coisa da criança, né? A gente gosta de cantar, a gente gosta de dançar, a gente gosta de ouvir coisas bonitas, rimas, poesias, o teatro, se colocar no lugar do artista. Então, pra mim, eu sou um grande impulsionador, motivador. Eu acredito muito nisso mesmo, né? E por isso que a gente vai com tudo. Então, foi um viés que a gente apostou e está dando certo. Quando alguém pergunta, olha, é assim, nós somos espíritos, porque a gente já se apresentou numa igreja evangélica, a gente já se apresentou na igreja católica, e a gente não tem, até em respeito às pessoas, né? Porque eles nos chamam, mas não sabem, às vezes. Aí a gente pega e fala. E eles, ah, é, fica um pouco relutante, mas vamos. Então, vamos lá que vai dizer. Já teve, infelizmente, portas fechadas, porque a gente comentou, né? Faz parte, né? Crianças e escolas algumas vezes não puderam assistir por causa dessa questão. E é lamentável, né? Mais um dia a gente vai ter isso muito mais aberto, né? Nossas mentes, né? Julgar, se for pra julgar, que seja depois que assista, né? Não antes. Cláudio, como é que surgiu a ideia de adaptar a primeira peça, a Praça da Amizade? Porque não foi simplesmente uma adaptação. Vocês pegaram ali um livro que é cheio de poema, que botaram palhaçada, botaram manobras e tem essa coisa de despertar a criança interior das pessoas, tipo, de onde surgiu toda essa ideia pra essa adaptação? Então, não dá pra negar que o artista tem pouco, ou talvez até muito, daquilo que ele coloca nos espetáculos, né? Eu e a gente, nós somos crianças. A gente brinca à toa. A gente dança sem música na cozinha quase toda noite. A gente planta bananeira na cama. um cai em cima do outro. Então, se a gente não tiver um pouco dessa característica, não sei se a coisa funcionaria tão bem. Mas, como que começou? A Praça da Amizade. A gente apresentou a primeira vez a Praça da Amizade dentro da Casa Espírita. Em 11 atores e atrizes, um espetáculo de mais de uma hora de duração, e que foi bacana, assim, pra aquela proposta que a gente tinha naquele momento dentro da Casa Espírita. foi, assim, mágico, porque a gente juntou muita gente. A maioria nunca tinha feito nada com arte e se jogou ali e fez acontecer e quase todos adultos. E foi o que motivou muitos jovens a vir. Nossa, o pai e a mãe estão fazendo isso aí, então vamos lá, vamos fazer também. E aí, quando a gente pensou em levar pra fora o espetáculo, mas o que a gente podia fazer? Ah, teve um negócio bem curioso, que a Praça da Amizade, a gente apresentou uma única vez na Casa Espírita. E eu falei pra Gigi, o pessoal gostou, o pessoal curtiu muito, porque vieram agradecer e não sei o quê, por isso que a gente não pode levar isso muito em consideração, né? A gente tem que simplesmente fazer, né? Não pode ficar esperando, porque nem sempre, né, o que a gente pensa que aconteceu, aconteceu mesmo, né? Você tem que fazer e consultar a tua consciência, sentir essa energia do público. Claro que você tem que sentir a sinceridade de quem fala, né? O sincero vai nos ajudar muito, né? Seja pra criticar, seja pra elogiar. E quando, eu fiquei surpreso porque foram se passando meses e ninguém falava mais nada do espetáculo. Praça da Amizade foi, poxa vida, mas só uma vez a Casa Espírita, tanto trabalho, tantos meses de ensaio, tanto, né? Cenário, figurino. Aí, fomos pra outro espetáculo na Casa Espírita, que foi o Tintino, e a Praça da Amizade foi ficando de molho. Quando a gente teve alguns meses depois a ideia de... A gente conversou, né? Eu falei, Gi do céu, eu tô com muita vontade de apresentar fora da Casa Espírita. Conseguir isso aqui, essa emoção lá fora, acho que é dado. A gente tem condições, vamos fazer? Vamos, mas qual peça? Ah, vamos pensar, vamos pensar, daqui a pouco praça da Amizade. Aí me veio assim na hora, por isso que ela ficou de molho, é por isso, é porque ela tem que vir com outra, uma outra proposta, uma outra viés. E foi onde saiu o espetáculo de teatro de rua, a gente buscou, a gente pesquisou, a gente, consultou o Edmundo César, nos deu um grande apoio, com muito mais cabedal, com teatro, com mais conhecedor, com mais bagagem, e ele acabou contribuindo muito conosco, dirigiu o espetáculo, esteve com a gente ali um bom tempo, mas depois, pra conciliar toda a agenda, não é moleza, até porque eu e a G, a gente aceita tudo. O pessoal, tem como se apresentar aqui no aniversário, vamos lá, tem como apresentar ali no velói, vamos lá, a gente não diz não, se não for pra acontecer, a gente vai saber. Então, a gente diz sim o tempo todo. Já aconteceu, sabe o que? Deixa eu compartilhar com vocês. Eu não confundi as datas e horários, e não marquei duas apresentações em duas casas espíritas no mesmo dia, no mesmo horário, e eu só fui perceber isso no dia, quando uma pessoa me ligou, me passou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, vocês estão ouvindo? Eu falei, meu Deus do céu, a sorte que as casas espíritas eram próximas, aí uma deu pra começar um pouquinho antes que o público já estava lá, a outra deu pra começar um pouquinho depois e tira a cena e põe no carro e leva e tal, mas foi uma corrida muito bacana assim, que nos ajudou muito também a ficar atento, porque não pode acontecer isso. Eu fiz uma confusão, mas ainda bem que foi só essa vez. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. Participe enviando sua sugestão ou pedindo sua música. Espaço Jovem arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Espaço Jovem. Você falou aí das trovas, né? Você também, que além de um ator profissional é poeta, né? Acompanha as suas poesias lá no grupo de poesia espírita e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né? Da questão da poesia na sua vida, das trovas. E se você puder declamar alguma coisa pra gente também vai ser bem bacana. Opa, vamos lá. Adoro, adoro. Gosto muito. De vez em quando vem umas inspirações pra gente escrever, né? E quando elas vêm assim parece que estavam prontinhas já, né? Eu não quero colocar todo todo o mérito pro plano espiritual, né? Porque eu não caio nesse clichê. Eu sei da minha contribuição, eu sei da minha busca do meu gosto e eu vou atrás e só conto com esse apoio. E se você me permitir ah, eu vou declamar uma trova que a gente tem na Praça da Amizade já que a gente falou do espetáculo tantas vezes, né? Então tem um momento lá, uma cena pra deixar as pessoas um pouquinho curiosas que tem uma situação com um idoso que demonstra assim algumas questões que a gente tem que ter com ele com os idosos, né? E principalmente a paciência. Aí a gente termina a cena falando o seguinte lição de grande valia em todo e qualquer instante sinal de sabedoria é a paciência constante. Eu gosto muito essa não é a minha essa tá no livro pra essa amizade do Chico pra despertar a curiosidade das pessoas, né? Saber que livro é esse, né? Que inspirou esse casal montar esse espetáculo. E tem as que eu faço se eu vou aproveitar já que elas são tão curtidas eu vou falar uma minha também pode ser? Claro! Com certeza! Agora o momento que a gente tá vivenciando agora, né? Muita gente assim com muitas dúvidas, né? Muito incomodadas aí diz o seguinte Se o momento é de incerteza de carência ou de bonança mantenha sempre acesa a tua luz da esperança. Ah! Muito boa! Eu queria fazer uma pergunta que você falou que você faz apresentação de teatro em lugares públicos e que às vezes você recebe pessoas que não são necessariamente espíritas, né? E aí eu fiquei me perguntando se assim já chegou no fim de alguma apresentação e aí alguém chegou perto de vocês e falou assim nossa, essa peça do livro tal ou assim nossa, essa peça é espírita e aí como é que foi essa troca? É muito bacana você poder falar sobre espiritismo, né? Relacionar o espetáculo e a curiosidade das pessoas esse interesse acontece de a gente ficar com vontade de falar a gente sente essa abertura das pessoas e a gente vai falando tudo que tem que falar e as pessoas também muitas vezes vem perguntar nossa, mas vocês são espíritas? Porque a gente quando anuncia o espetáculo está lá adaptado o livro tal, 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 tal então está claro ali que é um livro do Chico mas não quer dizer que por ser um livro do Chico os artistas são espíritas, né? E que o espetáculo é considerado espírita mas a gente até porque essa questão do espetáculo ser espírita a gente pode viajar nisso, né? O que que caracteriza um espetáculo espírita, né? Eu penso que sempre que a gente conta com o espiritual um espetáculo sempre que eu me proponho a sentir buscar a inspiração a intuição e acreditando que temos, né? Essa vida além do corpo físico é muito bacana assim você 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 colocar isso para as pessoas isso para mim é arte espírita, né? Porque senão as pessoas vão falar assim tá, mas isso aí é arte espírita por quê? Cada um pode dar um conceito, né? Para mim é isso quando eu conto com essa questão espiritual e aconteceu na primeira apresentação que a gente fez na rua e eu preocupado falei como que vai ser tá, não sei o que não sei o que será que será que será que a gente não vai jogar tomate em nós? Será que o corseiro tem gente tem gente todo tipo de pensamento nesse mundo, né? A gente não sabe, né? Eu falei mas esse tipo de pensamento não tá legal como é que eu vou partir pra rua eu tenho que ir aberto eu tenho que ir livre eu tenho que estar desprovido de tudo e quando a gente já se apresentou pra minha surpresa o meu puxão de orelha que eu recebi da espiritualidade foi uma senhora que assistiu o espetáculo evangélica cabelo comprido se eu não me engano ela tava até com a bíblia na mão e ela foi conversar com a Gisele e ela falou o quanto que ela gostou do espetáculo o quanto foi bacana e eu fui até curioso porque ela falou assim nossa, até vocês serem porque a gente já é assim meu fofinho mais eu do que a gente já faz um tempo e ela falou assim nossa, como é que vocês conseguem assim ele principalmente fofinho desse jeito fazer o que ele fez então até essa questão me deu ainda mais ânimo eu falei poxa vida, que legal eu tô inspirando as pessoas a acreditarem em si acreditar que é possível vamos que vamos e eu refleti muito a respeito sabe eu falei por que eu fui ter um pensamento daquele me preocupar com o que as pessoas vão pensar só as amarras as coisas que a gente ainda traz às vezes até sugestões também as preocupações que a gente tem muitas delas são sugestões que a gente acaba se permitindo sendo que a gente toda uma pléiade nos impulsionando quantos artistas do plano espiritual nos ajudando contando com a gente muitos talvez não fizeram aqui estão tentando fazer no plano espiritual contam com a gente para agir no real então Amanda sempre foi muito tranquilo isso muito sossegado de falar para as pessoas a gente só não coloca ali no meio do texto no meio do espetáculo em respeito ao público também porque senão eu posso fechar meu público daqui a pouco eu só tenho espírito assistindo o espetáculo e não é isso que a gente tem até que todo mundo tenha acesso àquilo que nós consideramos que vem dual para todos e isso é bem interessante porque a gente como você falou é ir atrás a gente não esperar vir para a casa espírita para poder falar da doutrina é ir até as pessoas como Jesus falou ide e pregai então assim é exatamente isso se eu esperar vai vir simplesmente algumas pessoas a partir do momento que eu vou o leque é muito maior agora falando um pouquinho eu não sei se vocês são vinculados na época que surgiu a ideia do espetáculo nas ruas se vocês eram vinculados a alguma casa se vocês tiveram sofreram alguma barreira sofreram algum preconceito alguma coisa por causa disso entendeu em relação por exemplo ao movimento espírita porque é uma coisa diferente e aí se teve alguma situação alguma barreira que vocês passaram por causa disso não foi bem uma barreira mas algo que a gente percebeu é que a gente a casa espírita ela tinha o cuidado de saber se o nosso grupo a nossa companhia de teatro era uma companhia da casa espírita então como tinha o fraternidade arte que é a companhia da casa espírita o centro de estudos espíritas fraternidade a gente montou a companhia de claus de teatro aliás é um nome bem original para quem não sabe é a Gisele de claus não precisou mas ficou muito bonito casou muito legal isso ficou muito bonito tem giro tem giro então tá bom então a gente eu falei não tem porque a gente ser um grupo da casa espírita se a gente tá indo pra fora da casa espírita e vai que a gente faz algo que pode não agradar aí compromete o nome da casa espírita então é melhor a gente ter a nossa responsabilidade nós somos profissionais a gente já faz teatro há um bom tempo já temos aí uma certa experiência e a gente tem uma liberdade a mais também porque a gente sabe que nem todo mundo vê a arte espírita como a gente gostaria que vissem com a liberdade que a arte te obriga te obriga a ser livre não que você vai ter grandes problemas mas dependendo da mente lá daquela pessoa que tá na casa espírita lá um conselheiro porque tem um conselho na casa não é só o presidente da casa às vezes o presidente da casa não, vamos lá vamos investir para ter um conselho ele fala não, vamos pensar um pouquinho será isso aí é só humor é só alegria o que a gente sente muito é a crítica às vezes sem conhecer mas para a nossa alegria para a nossa surpresa a casa espírita sempre nos apoiou nos a gente sempre estreando dentro da casa espírita então fraternidade para nós ele sempre foi um parceirão mas a gente optou por não não levar o nome da casa por essas razões que eu expliquei e é assim eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer o que o outro quer e entrar numa harmonia sabe quando a gente precisou de algum apoio de alguma outra forma de logística sempre eles nos apoiaram inclusive os nossos ensaios iniciais foram na casa espírita como eu falei a estreia lá no café colonial da casa também sempre eles estão contando com a gente e a gente contando com eles quero falar um pouquinho sobre o festival de teatro de Curitiba o festival de teatro de Curitiba tão conhecido internacionalmente centenas sei lá milhares de apresentações nacionais internacionais desde 92 e Gi Claus já fez dezenas de apresentações no festival de teatro de Curitiba como foi essa experiência para vocês levar a doutrina para um festival para um evento tão grande um evento internacional eu vou ser clichê de falar de novo que é mágico o quanto tem de públicos diversos de todos os lugares do Brasil até fora do Brasil que vem ali está com a gente assistindo e a gente vai lá aproveita para ver outras experiências também porque sempre agrega para nós principalmente as questões técnicas nos inspiram muito também o pessoal que vem para Curitiba para apresentar e para nossa surpresa coincidência não existe espiritualidade que manda na primeira apresentação pelo festival de Curitiba teve uma reportagem da é uma TV católica que tem aqui eu não me lembro bem o nome é uma uma TV bem conhecida de televisão católica e eles foram lá entrevistar a gente passaram umas partes do espetáculo na reportagem e eu fiquei pensando poxa que bacana né essa 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 união essa busca né se permitir o repórter a equipe né se permitir ir lá conhecer o que que era aquele espetáculo que era inspirado adaptado de um livro do Chico Xavier com poesias com trovas começou ali já o festival de Curitiba com a arte espírita para nós nos mostrando assim vão com tudo que é por aí né e aí a gente já fez quase 50 apresentações né com o festival de Curitiba e o festival de Curitiba ele está tão bacana agora que ele eles fazem um link com hospitais com instituições albergues além das ruas praças a gente já se apresentou no hospital das clínicas pelo festival de Curitiba depois a gente voltou mais duas vezes lá sem ser pelo hospital sem ser pelo festival de Curitiba um albergue onde pessoas em situação de rua vão lá tem tomam seu café seu almoço lavam sua roupinha mas eles não é um albergue que eles moram lá mas conseguiram fazer um link para a gente poder apresentar para eles já fomos três vezes lá também foi bem bacana então o festival de Curitiba ele vai muito além do que a gente imagina só da apresentação eles estão fazendo contato o pessoal do Pringe que é a categoria que a gente se apresenta para mim é gratificante demais estar ali no festival de Curitiba já que eles estão cada vez democratizando mais levando essa questão social com a arte com o teatro música e tudo que possibilita é muito bom muito legal eu tive eu tive o privilégio de conhecer fala para mim Curitiba eu sempre penso no teatro Guaíra eu tive o privilégio de conhecer o teatro Guaíra meu Deus que sonho aquilo eu fiquei assim apaixonada então toda vez que penso em Curitiba para mim vem teatro vem Guaíra então maravilhoso Curitiba tem muita questão da arte sensacional isso você falou sobre instituições e vocês fazem trabalhos também com pessoas especiais professores de instituições que atendem pessoas especiais fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho de poder levar a arte para esses locais é como eu te falei a gente sempre está aberto às possibilidades até porque a gente conta que essa força superior que a gente chama de Deus está regendo tudo e está fazendo todos esses links e a gente só tem que estar disponível e para a nossa surpresa começou a surgir essas oportunidades alguém assistiu lá na rua mas vocês se apresentariam num lar para crianças daqui a pouco um lar para idosos então vai acontecendo então são a paz a gente já teve assim puxa vida são experiências muito ricas que o teatro espírita de rua nos possibilitou por exemplo se apresentar para cegos mas como se vão se apresentar para cegos é desperta uma curiosidade a gente se apresentou dois anos consecutivos numa instituição que atendem pela manhã e à tarde então a gente fez uma apresentação pela manhã e à tarde durante dois anos para cegos e o que levar o objeto que a gente usa de cena o nosso figurino eles tocarem a gente comentar para eles irem já sentindo o que é o espetáculo percebendo e quando você vai apresentar e eles chegam a se levantar e vibram aquilo a gente tem que fazer um exercício para conter a emoção porque é algo assim depois eu e a gente fica conversando horas eles estavam assistindo eles estavam vendo estavam vendo muito mais do que os outros veem porque é espiritual é energia pura é fluido é de perispírito para perispírito vem do alto passa pela gente vai até eles e vem deles passa por nós vai para o alto é uma coisa muito bacana e eles comentarem com a gente depois adorei aquela cena adorei isso dá para imaginar o que é isso? você se apresentar para autistas onde tem alguns que não estão próximos porque não querem ficar mas eles não saem de perto ficam ali de alguma forma estão conectados com o espetáculo eles podem não estar sentadinhos paradinhos ali olhando para você mas eles estão sabendo tudo que está acontecendo psicólogos depois do espetáculo a ser apresentado para autistas dizem falar para nós olha a gente ficou admirado porque eles não param e eles ficaram assistindo eu falei assim olha e eu escutei até um falar para o outro fica quieto porque eu quero assistir isso é uma coisa incrível então assim imagina uma criança autista antes do espetáculo daí numa outra ocasião não só para o público autista uma criança vem e entra no baú que você vai usar no espetáculo e abre e primeiro você pensa nossa mas será que isso não vai comprometer o espetáculo não deixa que isso aí é espiritualidade já conectando ele com a gente vamos que vamos então acontecem umas coisas assim que são muito mágicas idosos que você pensa que estão dormindo numa cadeirinha de rodas ali bem velhinho e daqui a pouco começa a sorrir do nada do meio do espetáculo uma quase gargalhante eu falei Gigi estava em espírito com a gente aqui eu estava em desdobramento assistindo o espetáculo olha que maravilha então olha quanto tempero tem a arte espírita você ir além daquilo que você estuda além daquilo das técnicas além do teu preparo além de você ir lá e apresentar é tudo um envolvimento sabe dependentes químicos que pararam na rua no meio de onde a gente fica se apresentando ali parados aí a Gigi Cláudio eu não sei o que fazer eu falei calma fica tranquilo segue o espetáculo vamos que vamos daqui a pouco vem uma cena que dá certinho para encaixar os dois e vai abraço e vão indo e vão conversando e daqui a pouco eles ficam assistindo está tudo tranquilo já não vendo o espetáculo da onde que vem isso? da onde que vem essa presença de espírito de você ir lá e acolher e com empatia se você não tiver esse pensamento espiritual você vai pensar assim nossa ele veio aqui está atrapalhando poxa vida se toca e daí o que você faz? você vai mandar algo bom como é que vai ficar teu espetáculo depois disso depois do teu pensamento então olha que bacana a importância de uma prece antes a importância de você acreditar que você está amparado a importância de você acreditar que vale a pena ir até onde tiver que ser muito legal você vê a gente não está enxergando mas o trabalho que a espiritualidade deve fazer para conseguir tirar aquela pessoa de onde ela está levar até o espetáculo e naquele momento que ele está envolvido que ele está parado é o momento de eles fazerem um trabalho a questão dos dependentes químicos a cabeça fica tão atordoada que nesse momento que ele para é o momento deles conseguirem a espiritualidade atuar ali nossa muito interessante e além dessa questão que você falou dos cegos e além do visual o sinestésico muito forte uma vez eu participei de um trabalho em que nós olhávamos as pinturas as obras de arte e a gente simulava com o corpo a obra de arte e aí os cegos vinham tocando na gente e aí eles iam falando era surreal aquilo eles iam falando porque está assim assado e ia descrevendo a obra de arte que eles não estavam vendo estavam sentindo a obra o negócio é muito interessante muito legal mesmo a gente pode fazer parte disso poder estar junto quanto a gente aprende porque senão a gente fica falando aqui que legal quanta experiência mas se a gente não tiver também essa questão de estar aprendendo com eles eu sempre digo que esse público que eu considero que são das apresentações mais que especiais que se senta essas questões eu chamo de mais que especiais porque a gente sai extremamente tocado do espetáculo se a gente não tiver esses olhos de ver eles nos ensinando nos mostrando quanto é possível você você ficar bem independentemente do que está acontecendo então eles nos trazem isso eu tenho certeza absoluta que são os maiores professores as crianças os especiais os idosos aqueles que talvez já estejam mais próximos de partir para o mundo espiritual quanta sensibilidade eles têm para trazer para nós com relação a valores como a humildade a gente se livrar da nossa vaidade nosso ciúme nossa inveja trabalhar o orgulho e o egoísmo então quando eles vêm assim trazendo para nós esses puxõezinhos de orelhas carinhosos dizendo assim para nós vai segue em frente porque vale a pena é muito bacana e a gente fica às vezes querendo colocar coisas na cabeça porque a gente se distrai espiritualmente a gente fica pensando e deu certo foi muito bacana o primeiro vídeo que você viu foi esse do Thingão para aquecer o corpo e faz umas danças bem esquisitinhas que é para poder as pessoas nos preocuparem muito de estar fazendo muito certinho muito bonitinho e eu me coloco o Klaus Farid nessa condição porque eu sou meio desorientado com esse negócio de dança eu gosto de ver me leva aos planos mais elevados uma dança bem elaborada mas agora eu dançar é um crime mas o Thingão que é um palhaço que é divertido e que fala essa língua da criança a língua do especial ele consegue entrar nessa proposta nessa ideia de um jeito agradável Klaus foi um prazer estar aqui com você o tempo passou rapidinho já tem quase um mal mas a gente está aqui nesse bate-papo maravilhoso como sempre eu queria que você deixasse alguma mensagem alguma coisa para as pessoas que estão aí tentando como você já falou faz mas que estão aí tentando na arte no movimento espírita passando por toda uma dificuldade para conseguir fazer os trabalhos e que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão agora nos ouvindo e é isso a gente falou aqui dessa questão que nós temos de criança solta essa criança coloca ela para fora e essa criança ela vai vir sorrindo ela vai vir olhando para o alto ela vai vir pulando ela vai vir caindo mas ela vai se levantar fazer essa criança brincar fazer essa criança ser criança porque se a gente não for criança fica um pouquinho amargo demais e a criança gosta de doce a gente quer doce então dê doce para essa criança que está aí com você e o doce que eu sugiro hoje é o doce da arte a arte que liberta a arte que faz voar a arte que que adoça que dá tempero ah mas eu não nasci para fazer arte não pensa assim é assista veja esteja junto sinta essa energia sinta as outras crianças ali se divertindo sendo felizes dando sabor para a vida e de repente você vai sendo contagiado com aquilo daqui a pouco você vai se permitir dentro das possibilidades que cada um tem a gente vai se descobrindo vai se conhecendo daqui a pouco você pode estar cantando ah mas eu sou desafinado não tem problema cante se divirta dance a gente sempre quer levar o melhor para o público o público merece a gente tem que buscar fazer o melhor buscar a melhor técnica mas com vontade a gente consegue ah mas essa vida não é para eu ser artista o Klaus está para eu ser artista não você tem que saber se você quer ser artista e para ser artista você não precisa fazer uma apresentação para mil pessoas não precisa conhecer o Brasil todo você vai ter que sentir vai ter que saber o que você tem que fazer e o que você quer fazer porque nada é obrigado a gente tem que fazer de coração com vontade então arte você pode pegar e desenhar ali agora na mesa você pode fazer pintar um objeto que você tem em casa de repente você vai se descobrindo então se permita fazer arte faça arte tá bom então a gente tem o meu telefone 41 aqui de Curitiba 999199683 é o meu telefone tem o e-mail da companhia G.Claus e Teatro que é cagclaus arroba gmail.com a gente tem no facebook também né só jogar lá G.Claus já vai aparecer se colocar C.Claus aparece melhor ainda mais rápido ainda e o que mais no youtube tem alguns vídeos algumas algumas entrevistas ali que podem motivar também despertar curiosidade de interesse é só jogar lá G.Claus no youtube já vai aparecer tá bom pessoal e foi um grande prazer estar aqui com vocês povo super do bem animado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem motivando o jovem motivando as pessoas a buscarem a ser mais felizes estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e até o próximo programa e não deixem de conferir no nosso facebook no nosso instagram do espaço jovem tchau fiquem com Deus a rádio rio de janeiro apresentou espaço jovem tchau 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 tchau